Olá meninas e meninos, tudo bem? Estamos na série Volta às Aulas e eu trouxe um tema muito bacana para meninos. Olha isso aqui, que coisa mais fofucha. É um estilo de Batman bem fofucho, com a carinha, minhas amigas, bravinha, assim, ó, ranzinza. Olha que gracinha. E aí nessa aula nós vamos aprender a fazer o chaveiro, a ponteira e o clipes. Esse kit todinho aqui do Batman. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no meu canal e deixar nos comentários sugestão de temas que vocês querem ver aqui nessa série Volta às Aulas. Qual é o tema que o seu filho quer, que a sua filha quer ou que você acha que os seus clientes vão pedir e você tem dúvida para executar. Então já deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais aulas nessa série de Volta às Aulas. Eu amo essa série, estou muito animada. Bora! Nós vamos começar com 4 gramas de massa para o clipes, tá? Então eu vou fazer aqui uma bolinha, vou dar uma leve achatada e vou fazer aqui, ó, puxar como se fosse uma coxinha, tá? E deixo ele levemente, ó, triângulo achatado. Vou posicionar aqui. Para a cabeça eu vou usar 5 gramas de massa preta e eu vou fazer, ó, um rolinho meio gordinho e vou achatar. Eu quero o formato dessa cabeça meio quadradinho, tá? Então eu dou uma achatadinha e aqui na parte de cima eu vou puxar as orelhinhas, ó. Então puxo e belisco na parte de cima e faço o mesmo movimento do outro lado, tá? Puxo e belisco. Me risco aqui, ó, ao contrário, para ficar a pontinha mais fina. Nessa parte de dentro da cabeça, ó, eu vou girar a estequinha para tirar a marcação do lado que tinha ficado, tá? E aí aqui nas laterais eu dou uma empurradinha na massa porque eu não quero que fique quadradão aqui, ó, no meio. Ajeito as orelhas, vou dar uma fechadinha, ó, na massa. Aqui ainda ficou um calombinho, eu vou tirar. E fica assim a cabeça. Vou deixar aqui também no meu tapetinho, reservando por enquanto. Eu vou usar o meu clips, esse clips que eu tô usando, eu vou medir aqui pra vocês, ó. É um clips bem grande de seis centímetros, tá? Vou usar a cola Tecbond 793. Eu vou passar essa cola aqui no clips na parte de cima. Venho com o corpinho e vou apertar o clips, ó, pra ele entrar aqui na massa. Aperto e fecho a massa. Vou molhar aqui essa parte. Molhei muito. E agora nós vamos fechar, ó. Fechar o biscuit aqui embaixo. Então, além de ter a cola 793 pra segurar o clips na massa, o biscuit vai tá fechado aqui, ó. A gente vai tirar todas as emendas. Então, vai ser uma peça bem resistente, tá? Vamos alisar. Aliso. Uso o pincelzinho aqui pra alisar os cantinhos, tá? Deu uma sujadinha, é só limpar. E belezinha, ó. Essa parte tá super segura já. Agora eu vou abrir um rolinho bem fininho pra nós fazermos o cinto dele, tá? Então, ó. Um rolinho bem fininho. Que seja suficiente pra dar a volta ali na barriguinha. Vou dar uma leve achatada com a mão mesmo. Bem pequenininho. Eu gosto de dar uma rasgadinha aqui no final. E eu vou colocar a emenda na lateral. Por quê? Porque a emenda vai ficar embaixo do bracinho, tá? Ó. Eu venho. Apertando. E girando. Duas voltas. E aqui também eu rasgo, ó. E aí, vou apertar. Aqui. Assim. Pros bracinhos, nós vamos usar 0.4 gramas de massa. Bem pouquinho. E eu vou fazer uma coxinha alongada, tá? Ela tem que ser do tamanho aqui da lateral do corpinho. Se a sua massa estiver molinha como a minha, é só você passar um pouquinho de água que vai aderir. Se a sua massa estiver durinha, por exemplo, a minha massa cinza aqui já tá durinha, ressecada. Aí precisa, se a massinha dos bracinhos também estivesse ressecada, precisa passar cola branca da Tecbond, tá? Posiciono aqui. É um estilo bem fofuxo, bem fofuxo do Batman. Eu coloquei um araminho galvanizado pequenininho pra dar uma sustentação pra cabeça e o corpinho. Vou usar um pingo da colinha 793 e vou vir, ó. Pode ser cola branca também, tá? Tanto faz. É que aqui a cola 793 já estava mais fácil. Ó, colei, apertei e vou deixar aí descansar por alguns minutos horas, tá? É legal que vocês deixem aqui pelo menos por duas horas. Pra ponteira, eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou fazer a ponteira direto no lápis, colada. Ou seja, acabou o lápis, acabou a ponteira, tá? E antes que vocês pensem, ah, mas aí a gente, o cliente não usa muito, não sei o quê. Gente, dura muito o lápis. A hora que esse lápis acabar, minha amiga, já vai estar na hora dela comprar outro com você, tá? Então, é... Mas caso vocês, né, não gostam, gostam de colocar a ponteira removível e tudo mais, aqui no canal tem várias aulas com a mangueirinha de nível, tem aula também com a borrachinha de lápis, que inclusive eu deixei link pra vocês, tá? Então, vamos lá. Vou precisar de 5 gramas de massa. Eu vou usar a cola 793, vou dar um pinguinho aqui, ó, na ponta do lápis. Vou vir com a minha massa e vou apertar, ó, no meio... Essa minha massa. Até... Ficou assim, quase chegando aqui em cima, tá? Então, agora eu vou apertando a minha massa pra ela descer no lápis. Ó, vocês podem fazer nesse momento de apertar e girar o lápis, ou pode fazer também na mão, ó. Devagarinho, que dá certo, tá? Aí vocês vão escolher, né, a maneira que vocês preferem. Ó, 1,5 cm já é suficiente. Eu vou dar uma achatadinha agora nessa minha massa, porque eu não quero um corpinho totalmente bolinha. E aí eu aperto aqui também, ó, pra fechar no lápis, tá? Ó. Aqui. Se for preciso aqui, ó, pode passar uma aguinha, ó, pouca, tá? Aqui foi muito. E ir girando essa massa aqui no sentido do lápis, pra aderir bem ao lápis e ficar bem certinho, tá bom? Vocês podem usar também, ó, estequinha pra fazer isso. O importante é que fique bem bonitinho ali. Aqui na parte de cima, eu vou dar uma apertadinha, pra ficar como se fosse uma coxinha, tá? Ó. Então, aperto aqui pra continuar meio achatadinho, e aperto nas laterais pra dar uma afinada aqui em cima. Mas é pouco, tá? Esse estilo que nós estamos fazendo é um batima bem bolinha mesmo. Bem, é... Bem lúdico. Pra cabeça, nós vamos usar 10 gramas de massa. Eu vou dar uma achatadinha, porque eu quero a cabeça num formato mais quadradinho, ó. E aí, eu vou achatando dos quatro ladinhos. A minha mão tá um pouquinho suja de massa cinza. Deixa eu limpar aqui. Ó. E aí, o que que eu vou fazer? Aqui em cima, eu vou puxar uma orelhinha, tá? Então, eu vou beliscar, ó. Dedo indicador na lateral, o dedão no topo da cabeça, belisco puxando a massa. Vou fazer isso do outro lado, ó. Belisco, puxando a massa, tá? Quase pra fazer um gato. E aqui, ó, ficou bem gordo, tá vendo? Então, o que a gente faz? Eu venho beliscando ao contrário, pra afinar essas orelhinhas aqui, tá? Ó. Afinei. Com a estequinha, eu vou vir no meio, pra tirar qualquer ondulação que tiver. E aqui, ó, essas beiradinhas eu não gosto. Então, eu venho aqui com o dedo, ó, Vocês viram? Tirei a quina, ó. Tá a quina. Quando eu aperto a massa, eu tiro a quina e deixo aqui, ó, redondinho, tá? E agora, é questão de ajeitar, caso fique torto, ó. A gente vai vendo, se a orelhinha tá legal. Aqui ficou mais gordinho, então, eu vou dar uma achatadinha novamente. Aqui, alongou muito a cabeça, eu quero uma cabeça mais quadrada, eu trago a massa mais quadrada. E beleza. O roxinho tá pronto, vou deixar ressecando assim. Eu aconselho vocês colocarem numa espuminha com tecidinho, tá? Deixa aí ressecando, por pelo menos uma horinha. Agora, nós vamos fazer um rolinho bem fininho, que vai ser o cinto do Batman. Então, eu vou, ó, abrir. Abro. Bem fininho, que seja o suficiente pra dar a volta ali na cinturinha dele. Vou dar uma ajeitadinha, assim, uma batidinha aqui, já. Rasgo a pontinha e vou vir. Vou colocar a emenda na lateral, porque vai vir os bracinhos e vai tampar essa emenda. E vou girar, ó. Giro apertando. Quando chegou aqui na emenda, a gente já... já corta o excesso, tá? Ó. E... Aperto, aperto. Eu acabei de ver que tem um defeitinho aqui, ó. Tem como arrumar. Então, eu passo a água e vou tirar o defeito. Agora, com 0.4 gramas de massa, nós vamos fazer a mãozinha, que é uma coxinha alongada, tá? Vou pegar aqui a água, vou molhar, onde nós vamos grudar a mãozinha, porque a minha massa está bem molhadinha, bem fresquinha. Se a sua massa não tiver, passe cola branca, tá? Ó. Vou posicionar as mãozinhas aqui na lateral, subo ali o rolinho e ele fica bem embolatudinho mesmo, ó. Aqui tem um defeitinho, deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu encostei em alguma coisa que ficou uma pedrinha. Belezinha. Eu coloquei um araminho galvanizado pra dar uma sustentação maior na nossa peça. Vou passar um pinguinho de cola 793 e vou juntar aqui, ó, colar no corpinho. Pessoal, uma dica, ó. Eu achei que a orelhinha tava muito grudadinha, então, eu vim com a estequinha de agulha perto da orelha, ó, e fiz esse movimento pra deixar a orelha mais separado e dar ali o formatinho da cabeça também. E aí, é só suavizar com os dedos a marcação, tá? Agora, eu vou deixar essa peça espetada em um isopor de um dia pro outro pra gente finalizar o rostinho. Pro chaveiro, a cabecinha é a mesma medida, mesma maneira de fazer da ponteira de lápis. A única diferença vai ser o corpinho que nós vamos usar 7 gramas. Eu vou fazer um rolinho curtinho, vou dar uma leve achatada, com uma estequinha de faca, eu vou cortar, ó, mais ou menos 1 centímetro aqui. Cortei, vou abrir aqui, a gente vai fazer as perninhas, tá? Então, abro, ó, com a estequinha de agulha pra facilitar e vamos modelar essa perninha. Eu vou separar elas e vou tirar essas emendas. Pode girar também, ó. Gira de um lado e de outro. Aqui dentro ficou feio? Calma, aqui tem solução. Vamos tirar as emendas, ó. Giro a esteca ali e consigo consertar, tá? Vou deixar tudo bonitinho, vou dar uma achatadinha nesse pezinho. Esse estilo de Batman que nós estamos fazendo é um estilo bem tocotinho mesmo, sabe? Bem gordinho, bem fofucho. Então, é nessa estética. Aqui eu vou passar uma aguinha, porque eu achei que tá feio aqui ainda. ó, agora aqui tá uma sujeirinha. Isso aqui a gente consegue limpar também com a água. Ó, fica bem tocotinho mesmo. Ó, meu Deus do céu, eu não aguento! Eu abri um rolinho pra fazer o cinto. Uh! Eita, que quebrou. Cortar aqui. Vamos. Opa! Colocar aqui. Vou deixar a emendinha no meinho. No meinho não, na lateral. Eita! A pessoa sai da câmera assim, sem mais, sem menos. Ó. Porque a lateral vai ter o bracinho, tá? E como é chaveiro, nessas partes que emenda, né, que tem emenda de massa e tudo mais, eu gosto de deixar a mãozinha juntinha ao corpo. Pra mãozinha, é o rolinho, eu vou colar com cola Tec Bond, cola branca. Esse rolinho, eles têm aproximadamente 0,6, 0,7 gramas de massa. E eu vou juntar ao corpo, tá? Ó, aqui em cima eu aperto mesmo pra ficar mais fininho. e eu vou deixar bem juntinho ao corpo pela questão de ficar mais resistente a peça, tá? No caso de chaveiro, ainda é pra criança, se tiver muita pecinha, né, solta o bracinho, por exemplo, fora assim do corpinho, fica uma peça muito frágil. Esse cinto ficou meio meio torto. Desse jeito. Em todos eles, eu vou colocar esse adesivinho que vai ficar todo charmosinho, que é lá da Primor Biscuit, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site certinho. E são os adesivos resinados de heróis. Olha que gracinha que vai ficar. Passei cola branca, porque eu gosto de passar pra dar uma segurada maior. E eu vou dar uma apertadinha aqui também, tá? na peça. Ok? Eu vou usar essas agulhas aqui de bijuteria pra poder unir aqui, ó, corpinho com cabeça, tá? Passo cola, coloco, até chegar aqui quase, né? A gente vai sentindo isso. E aí, passo cola na cabeça, cola branca, e vou colar aqui, ó. Posiciono e colo. eu deixei as minhas peças secarem de um dia pro outro, tá? Elas estão aqui, ó, 24 horas depois. Aí, nós vamos colocar o rostinho. E eu vou mostrar pra vocês como. Eu vou pegar uma massinha na cor pele, vou abrir fininho, tá? ele bem fininho. Vou pegar o cortador redondo, esse aqui é o número dois. Corto. Vou cortar ao meio. E aqui, ó, eu vou fazer um cortezinho na diagonal, dos dois lados, tá? Ó, dos dois lados, corto diagonal, e embaixo também eu vou cortar uma pitadinha aqui, pra ficar um pouquinho mais reto. É bem pequenininho. Aqui, ó, nesse, na quininha, nós vamos fazer um V, ó, um. Eu prefiro cortar com a esteca do que com a tesoura, porque com a esteca não fica a marcação do corte da tesoura, tá? Então, vai ficar esse formato, ó. Aqui. Eu vou ativar aqui, ó, a própria cola da minha massa, então, eu vou molhar, vou vir aqui na minha peça, e vou colar. Colo, aperto bem, pra aderir bem, vou fazer aqui os dois, né, pra gente finalizar o kit. Agora, com a tinta branca, nós vamos fazer o olhinho, tá? Então, eu vou fazer duas bolinhas, ok? com o pincel fininho, eu vou fazer aqui, ó, como se ele tivesse, sabe, com a testinha franzida, ó. Então, eu faço um risquinho em pé, opa, e depois um risquinho deitadinho, deitadinho, fácil. E pra boquinha, um risquinho também, ó, na diagonal, como se tivesse zangado. E ficou assim o nosso kit volta às aulas do Batman, super fofucho. Me conta aí nos comentários se vocês gostaram dessa aula, e deixe sugestões de temas que vocês querem ver aqui nessa série de volta às aulas. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijos criativos e até mais!